Olá, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui dando início à nossa primeira parte da Escola Bíblica Dominical de hoje e a nossa primeira parte consiste sempre em nós anteciparmos algumas partes do assunto da Escola Bíblica Dominical e nessas partes nós recebemos aqui informações dos irmãos através dos vídeos, respondendo algumas perguntas para facilitar aos irmãos que estão participando da Escola Bíblica de hoje, facilitar já alguma coisa do assunto, né? Então nós vamos portanto dar, portanto complemento, vamos dar continuidade ao nosso tema que nós estamos apresentando que é o preparo da igreja para o arrebatamento e nós continuamos no nosso trabalho da Escola Bíblica Dominical mostrando sempre o assunto no livro de Cantara de Salomão, ou seja, o nosso texto base está no capítulo 1, capítulo 4 e capítulo 5 do livro de Cantara de Salomão para esta Escola Bíblica. E agora nós vamos então à primeira pergunta que foi feita da Escola Bíblica e nessa pergunta nós vamos ler a pergunta que diz assim, lendo Cantares capítulo 4 profeticamente, onde está o caminho profetizado desde a eternidade com vistas ao sacrifício do Senhor Jesus? E a segunda pergunta e a outra pergunta na primeira tarefa nossa é como este aspecto está descrito no livro quando cita a caminhada terrena do Senhor Jesus especialmente para o momento do Calvário? E agora essa resposta será dada por dois irmãos. Primeiramente, nós vamos na Inglaterra, onde ali a irmã Esther Lima, que é do grupo de jovens da nossa igreja em Oxford, lá na Inglaterra, e depois vamos para o estado do Rio de Janeiro, onde ali a Camila Santos, que é também do grupo de jovens da nossa igreja em Barra Mansa, vai também dar uma resposta à nossa primeira pergunta. Esther, a paz do Senhor, Camila, a paz do Senhor. The peace of the Lord Jesus, the answer to question 1, can be found in Songs of Songs, 4-6. Until the day breaks and the shadows flee away, I'll go my way to the mountain of myrrh and to the hill of frankincense. This speaks of God's project of saving the faithful church through Jesus' sacrifice. Verse 6 references the mountain of myrrh, which is Gethsemane, and hill of frankincense, which is Golgotha. God's project for Jesus was to give him the bride, the church, and Jesus was the link to pay the price. Profeticamente, está no versículo 6 do capítulo 4. Antes que refresca o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. O Senhor tem um projeto de salvação para a sua igreja. O projeto do Senhor é buscar a sua igreja. Mas antes disso acontecer, Ele dá o seu próprio filho como prova. Um preço foi pago. Jesus oferece a sua vida no sacrifício da cruz, no monte de mirra, que é o Gethsemane, e no outeiro do incenso, que é o Golgotha. A paz do Senhor Jesus. Amém, Camila. Realmente, esse era o projeto de Deus, né? O projeto de buscar a igreja, né? Antes de Ele buscar a igreja, ou seja, no final dos tempos, Ele então viria para salvar a igreja. Então, Ele antes disso, Ele veio ao mundo para poder alcançar a igreja com a sua salvação. Então, Jesus oferece ali a vida dEle no seu sacrifício na cruz, exatamente no monte da mirra e no outeiro do incenso, que é o Gethsemane e o Golgotha. Muito bem respondido, Camila. Louvado seja o Senhor. Também, a Esther Lima, em língua inglesa, respondendo ali na pergunta 1, citando o texto primeiramente, e depois falando que o projeto de Deus em salvar a igreja fiel foi pelo sacrifício do Senhor Jesus. Glória a Deus. E ali, onde o verso 4 faz referência exatamente ao monte da mirra, que está relacionado ao Gethsemane, e também o outeiro do incenso, que está relacionado ao Golgotha. E era esse mesmo, irmã Esther, o segredo, ou seja, o projeto de Deus era dar mesmo a noiva ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus se dispôs a pagar o preço por esta noiva, pela noiva, a igreja, e o preço que Ele pagou foi a sua própria vida. Obrigado, então, pela participação da irmã, a irmã Esther Lima, lá de Oxford, na Inglaterra, e também do Rio de Janeiro, a Camila Santos, lá do grupo de jovens da nossa igreja em Barra Mansa. Muito obrigado. Muito bem, irmãos, passaremos para a pergunta número 2 agora, e a pergunta número 2 nós vamos ler. Leia comigo, então, a pergunta. Diz assim, Por outro lado, de acordo com o que está escrito em Cantares, capítulo 1, verso 4, como a noiva igreja vê e valoriza este momento do sacrifício, do sacrifício do Senhor Jesus. Então, agora, vamos a essa resposta lá no estado da Bahia, e quem vai nos dar a resposta vai ser ali a nossa irmã Beatriz. A Beatriz, ela vai nos responder ali, ela é do grupo de jovens, da nossa igreja em Teixeira de Freitas, e logo depois da Beatriz, nós vamos para o estado de Rondônia. E lá em Rondônia, na nossa igreja em Cacoal, a jovem Poliane, ela vai também dar uma resposta à nossa segunda pergunta. Então, duas respostas em sequência para a nossa segunda pergunta. A igreja vê este sacrifício com muito amor, pois na expressão, em Chino, nos regozijaremos e nos alegremos, a igreja recorda do sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. Ela valoriza esse sacrifício, pois o Senhor Jesus morreu numa cruz, para nós termos direito a acesso à salvação e assim herdarmos a eternidade. A paz do Senhor Jesus. A igreja vê o momento do sacrifício do Senhor Jesus com alegria e podemos ler na expressão, em Ti nos regozijaremos e nos alegraremos. E ela valoriza o sacrifício do Senhor Jesus, quando ela aceita o amor do Senhor e rejeita as alegrias terrenas, a paz do Senhor Jesus. Amém, Poliane! A igreja vê não só com alegria, né? Ela vê ali o sacrifício de Jesus com alegria, mas ela valoriza também o sacrifício do Senhor Jesus, porque ela aceitou, né? Ela aceita este amor do Senhor e, em troca, ela rejeita as alegrias terrenas, as alegrias desta vida aqui. Muito bem colocado na sua resposta. Também, a Beatriz, lá da nossa igreja, em Terceira de Freitas, lá na Bahia, o Senhor Jesus, ele exatamente, o sacrifício dele, a igreja vê com muito amor, né? Porque a expressão de, em Ti, ou seja, em Ti, nós temos alegria, nós nos regozijamos, nós nos alegramos. Então, a igreja recorda ali o sacrifício do Senhor Jesus que ele fez por nós. E ela, então, valoriza esse sacrifício porque o Senhor Jesus morreu numa cruz em nosso lugar. Então, é a alegria da igreja, do Teu amor, ou seja, do Teu sacrifício na cruz, nós não nos esqueceremos, nós lembraremos sempre. Amém! Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, irmãs, pela Vossa participação. Amém! Continuando agora a pergunta 3. A pergunta 3, que também é dirigida para todos, ela diz assim. Lendo Cantares, capítulo 5, verso 11, na expressão, os seus cabelos são crespos, pretos como corvo. Compare com o que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, verso 14, na expressão, a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca. Vamos, então, a essa resposta que vai nos ser dada aqui do estado do Espírito Santo, onde nós estamos. Vai ser o Charlián, o Charlián Beraldo, ele é um jovem que pertence à nossa igreja em Nova Venecia, ao norte do estado do Espírito Santo. Que bênção! Charlián, a paz do Senhor, meu companheiro. Sua vez agora. Respondendo a pergunta número 3, em Cantares, capítulo 5, versículo 11, é possível notar que a igreja, ela vê o Senhor Jesus carregando sobre si todo o pecado que estava sobre a igreja. Já na expressão em Apocalipse, nós podemos observar que a igreja, ela já vê o Senhor Jesus glorificado, né? Seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. E essa cor, a cor branca, ela denota a eternidade do Senhor Jesus, a pureza da eternidade. Aquilo que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, que diz, E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, Shalom. Realmente, o peso que estava sobre o Senhor Jesus, né? Era exatamente ali a sua mente, preocupada com o peso do pecado, né? Que era nosso, mas estava sobre ele. Então, cabelos crespos, e ainda diz, pretos como corvo, mostrando ali o peso, a opressão, aquilo que veio sobre o Senhor Jesus, em termos dos pecados que eram nossos, mas que ele levou sobre si. Mas, por outro lado, vemos, então, em Apocalipse, capítulo 1, verso 14, né? O Senhor Jesus glorificado, lá ao lado do Pai. Então, o capítulo 1, verso 14, descreve ali os seus cabelos brancos, como a neve, né? Brancos como a lã e brancos como a neve, mostrando exatamente ali os pensamentos santos do Senhor Jesus, mostrando ali a eternidade do Senhor Jesus. Então, aqui, como homem, a descrição dos seus cabelos mostra o que ele suportou por nós. Mas lá na eternidade, glorificado, ali estão os seus pensamentos santos, ali está a sua eternidade. Isso realmente é uma comparação muito bem feita entre os dois textos. Obrigado, Charlam, pela sua expressão e pela sua forma de transmitir a palavra do Senhor nessa resposta, viu? Glória a Deus! Vamos, então, irmãos, para a nossa pergunta 4, que ela é para crianças, intermediários e adolescentes. E essa pergunta, ela diz assim, lendo Cantares, capítulo 1, verso 4, Quais as grandes riquezas descritas pela noiva, a igreja fiel, e qual o valor dado ao sacrifício do noivo por ela? Aquele sacrifício que Jesus fez pela igreja, qual é o valor que é dado a esse sacrifício? Então, vamos às respostas. Nós vamos começar lá pelos Estados Unidos, e ali nós vamos ter a presença do Anthony. O Anthony é da classe de adolescentes da nossa igreja em Danbury, lá em Connecticut, e ele vai nos dar a primeira resposta. De lá, nós vamos para a Itália. E na Itália, a Helena de Oliveira, em língua italiana, é da classe de intermediário da nossa igreja em Milão, vai dar também uma resposta. E depois dessas duas respostas, nós temos uma surpresa para nossas crianças, intermediários e adolescentes, que nós estamos iniciando a partir de hoje nessa Escola Bíblia. Vamos deixar a surpresa, então, para daqui a pouco. Primeiramente, vamos, então, às duas respostas, em sequência à pergunta número 4. A paz do Senhor Jesus, respondendo a pergunta para a classe de crianças e adolescentes e adolescentes, leggerão o testo biblico de Cantico dei Cantici, capítulo 1, versetto 4, que diz assim... Le grande ricchezze descritte dalla esposa, que é a chiesa fedele, só nessa intimidade da comunidade com o Esposo Senhor, quando entra nos misterios de sua estance. O valor é atribuído do sacrifício do Esposo, que é Jesus, da chiesa, quando lembra de seu amor e do seu sacrifício que de outras joias. A paz do Senhor Jesus. Amém, Helena. Falando bem italiano, né? A Helena respondeu que a pergunta para a classe das crianças, ela quer dizer, ali primeiramente feita a leitura do texto, né? Ela disse que as grandes riquezas descritas pela noiva e a igreja fiel estão na intimidade da comunhão com o Senhor, né? Quando ela entra nos mistérios das recâmaras do Senhor. Então ela entra nos mistérios do Senhor. Ali, então, ela tem a intimidade, ou seja, a comunhão com o Senhor. E por isso ela valoriza, né? O valor dado ao sacrifício do esposo, que é Jesus, esse valor é dado pela igreja. E é quando ela se lembra, né? Ela não se esquece do seu amor, ou seja, do seu sacrifício. E do que isso ela não esquece, isso comparado às demais alegrias desta vida. Então ela prefere sempre, ela se lembra sempre do amor do Senhor para não, mas ela não se lembra das alegrias desta vida. Ele é melhor do que o vinho, melhor do que as alegrias desta vida. Helena, muito bem colocado na sua resposta, bem completa. E o Anthony também, respondendo a pergunta que lhe foi feita, né? Nós estamos publicando apenas a resposta. Ele disse que as grandes riquezas descritas pela noiva e a igreja fiel estão na intimidade da comunhão com o Senhor. E quando acontece isso? Quando ela entra nos mistérios das recâmaras do Senhor. A palavra recâmaras ali é a intimidade, a comunhão com o Senhor que a igreja tem constantemente. Glória a Jesus. Mas agora eu quero finalizar esta parte das crianças intermediárias e adolescentes introduzindo aqui um novo momento especial para esta primeira parte da Escola Bíblica Dominical, que é o momento de participação das classes de bebês. Então nós vamos separar aqui agora a participação das classes de bebês. E primeiramente nós vamos lá em Minas Gerais, na nossa igreja lá, a igreja de Uberlândia, Uberlândia, lá em Minas Gerais. Nós temos ali o Israel Franco, ele é de três anos de idade e ele vai estar ali manifestando ali a expressão, né? Da maior alegria que é amar o sacrifício do Senhor Jesus. Jesus, muito bem citado ali pela mãe e ele acompanhando, folheando ali a Bíblia. Depois nós vamos lá para os países bascos e vamos ver outra coisa maravilhosa de criança de três anos de idade também. Aliás, quase três anos de idade, que é a Helena, lá em Irún. Irún fica nos países bascos, lá ao norte da Espanha. E ali a Helena, que é filha de um diácono lá de Irún, a nossa igreja lá, a igreja que está maraná, está de Irún. Ela caminhando na rua com a sua mamãe e a mamãe é professora de crianças intermediárias e adolescentes. E ela ali lembrando exatamente o que foi ministrado no seminário das crianças intermediárias e adolescentes. E nós vamos pegar algumas partes ali da caminhada dela, testemunhando pela rua, cantando. Nós vamos ouvir isto e depois nós vamos fazer aqui um rápido comentário, terminando esta parte final, dos nossos bebês também, crianças de zero a três anos de idade, participando agora da nossa escola bíblica, nesse exato momento. Lendo Cantares, capítulo 1, verso 4, quais as grandes riquezas descritas pela noiva, igreja fiel, e qual o valor dado ao sacrifício do noivo Jesus por ela? Olha, a nossa maior alegria é amar o sacrifício de Jesus. Está lá em João 3, 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênico para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Manda um beijo para os irmãos. Beijo! Amém, irmãos! Que maravilha nós podermos ouvir aqui o testemunho de uma criança cantando ali pelo caminho, né? No caminho de Cristo Jesus. Maranata, maranata, Jesus breve virá. E ela ali preocupada com o povo que tinha o coração vazio, mas o coração dela era cheio, né? Conversando ali com a mãe, o coração dela é feliz porque ela é cheia, e o coração dela é cheio porque ela tem Jesus no coração. Realmente um aspecto muito rápido. Foi uma caminhada até mais longa, mas nós tiramos alguns pontos ali daquela caminhada que nos foi enviado pelo pastor da Helena, né? E ali foi logo após o seminário das crianças, intermediários e adolescentes. Interessante ela testemunhando ali de Jesus e vendo como ela assimilou o estudo e veio pelas ruas já testificando daquilo que aprendeu no seminário das crianças. Que coisa maravilhosa! Eu quero também devolver aqui para o Israel um beijo, Israel. Um beijo para você também. Você mandou um beijo para todo mundo. E nós mandamos um beijo para você também, para sua mamãe, para seu papai e também seu vovô. Eu conheço muito bem o seu vovô. Que Deus dê uma bênção muito grande à sua vida, ao seu lar, à sua família e também à nossa igreja ali em Uberlândia. Louvado seja o Senhor! Amém, irmãos! Assim, nós encerramos essa primeira parte da Escola Bíblica Dominical e daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós estaremos de volta para apresentar o conteúdo doutrinário da Escola Bíblica Dominical com a participação do pastor Gedeu Tigheiros para transmitir todo o ensino da Palavra do Senhor. Amém? Até daqui a pouco, então, nós estaremos juntos com a paz do Senhor Jesus. Amém! Amém! Amém!